Música Olá, boa tarde, o giro está ao ar, ao vivo pela PUC TV, direto aqui do PUC Aberta, nesse segundo dia que está cheio de gente, estudantes, vestibulantes, que vieram aqui conferir as novidades da feira. E eu começo falando aqui do Instituto de Ciências Econômicas, a Feira de Ciências Econômicas da PUC Minas. Ao meu lado, o professor Flávio Constantino Barbosa, que atua também no colegiado do curso. Professor, quantos anos de graduação o aluno vai fazer para formar em economia e o que ele vai aprender durante o curso? Olha, o curso é integralizado ao longo de quatro anos. E ao final desse período, o que nós esperamos? Que o nosso aluno tenha capacidade de se envolver e principalmente resolver todos os problemas de referência a vida das empresas, dos trabalhadores e famílias e também do governo. Ou seja, o que a gente espera é uma combinação de talento e oportunidade. As habilidades que nós desenvolvemos, as oportunidades que nós criamos e que o aluno possa, então, efetivamente, contribuir para a prosperidade das famílias, do país e das empresas. E para quem quer ser economista, que dicas aí o senhor daria para quem vai prestar o vestibular? Olha, primeiro é gostar do que faz, né? Aqueles alunos que gostam de história, geografia e matemática, normalmente são aqueles que procuram fazer o curso de economia. Mas, uma vez, dentro da nossa casa, o que é interessante é que a dedicação, o empenho e a busca pelo conhecimento se torne o seu norte. Os alunos que fizeram isso, com certeza, terão um grande desempenho, como são hoje que nós temos aqui no nosso curso. Professor, qual o diferencial da PUC Minas no curso de Ciências Econômicas? Olha, a primeira diferença é que a gente tem uma pluralidade, né? Alguns lugares procuram dar uma visão sobre esse caminho para a prosperidade, ao passo que a PUC não. Ela abre um leque de possibilidades, de teorias e modelos, tampa de vista micro, macroeconômico, e que permite o aluno entender a sua realidade e a realidade também dos outros países. Principalmente porque hoje nós temos um mundo que é muito mais integrado, que é fundamental conhecer o que tem lá fora e como isso afeta aqui dentro. Professor, muito obrigado pela sua colaboração. E eu vou conversar também com um estudante de ensino médio que veio cá participar e ver que novidades tem na feira. Ele quer fazer economia, não é isso mesmo? Por que, Cristo? Olha, eu sou uma pessoa que gosto muito de matemática, sou da área de exatas, e sempre vi meu pai crescendo, eu cresci vendo meu pai trabalhando com isso, de vendas, economia, isso, e me interessei. E deu para pegar muitas novidades aqui na feira? Deu. Eu fiquei aqui umas duas horas, conversei com bastante professor daqui, e me adentrei no curso e como é que funciona a visão profissional, e foi muito legal. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, direto aqui do PUC Aberta, Kelton Moura, para o Giro.